Fala galera, infelizmente uma notícia triste, aquele brasileiro que todo mundo conhece, que viaja o mundo de Fusca, infelizmente morreu nessa segunda-feira, dia 23. O nome dele é Jesse, Jesse Cos, ele tinha 29 anos, ele é muito conhecido por viajar o mundo todo com o Fusca de 1978. O Fusca com placas de Balneário Cambriú, ele viajava por todo o mundo, infelizmente ele morreu em um acidente de trânsito próximo a cidade de Portland nos Estados Unidos, infelizmente ele morreu nesse acidente, o Golden Retriever que ele viaja com ele, o cachorro dele que ele viaja, também morreu nesse acidente. O objetivo dele era chegar no Alasca até setembro, infelizmente o acidente aconteceu dessa forma, ele estava no Fusca dele e ele tentou desviar de um engarrafamento, mas infelizmente ele perdeu o controle do carro e foi para fora da pista, batendo em um Ford Escape que vinha na direção contrária. Segundo a polícia, o motorista do Ford Escape ficou ferido, mas ele foi encaminhado ao hospital e até o momento ele está bem, ele só ficou machucado. Jesse no seu Instagram, ele colocou no perfil dele, colocou na bio dele o seguinte, ou se morre como um herói ou vive-se o bastante para se tornar um vilão. Bom, para muitos com certeza ele é um herói, ele viajou por muitos lugares com o Fusca dele e o Golden Retriever dele. Minhas sinceras condolências à família de Jesse. Se você conhece pessoas que conheciam o Jesse, que queriam também conhecer o Jesse, ou que queriam tirar uma foto com ele, que admirava ele por estar viajando todos os Estados Unidos com o Fusca, todo mundo com o Fusca, mostre esse vídeo para essa pessoa, para essa pessoa ficar informada do que infelizmente aconteceu. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus sempre. Um grande abraço a todos.